Eu hoje tive um sonho estranhíssimo. Sabia que era noite de Natal e que o bacalhau tinha ficado por minha conta. Só que não tinha demolhado o bacalhau e começa a entrar em pânico. Então de repente aparece do nada o David Carrera com os lombos de bacalhau prontos a cozinhar. E uma voz do além diz-me em norueguês. Quando dou por mim, estou à mesa a comer um bacalhau incrível e o jantar é um sucesso. Depois acordei. Um sonho. Ribeirales. O bacalhau dos seus sonhos. Obrigado.